E quem é ele, que todo mundo quer? É o meu Jesus, Jesus de Nazaré É o meu Jesus, Jesus de Nazaré Aonde ele vai, todo mundo vai atrás do que? Meu Jesus, meu Jesus é bom demais Meu Jesus, meu Jesus é bom demais Foi ele quem fez o cego enxergar E fez o palco da vida do atalho E fez o palco da vida do atalho E transformou a água em mim Meu Jesus é bom demais E transformou a água em mim Meu Jesus é bom demais E foi por isso que saque o mais alto ficou E foi por isso que saque o mais alto ficou E foi por isso que saque o mais alto ficou Pra ver passar o filho do Criador Pra ver passar o filho do Criador E aonde ele vai, todo mundo vai atrás do que? E foi por isso que saque o mais alto ficou E foi por isso que saque o mais alto ficou Pra me passar o filho do Criador